Eu posto muito daqui do Mermes, disseram que hoje aqui tem uma festa chamada Festa das Arábias, que tem um monte de homem com apetite, que o homem pra me pegar ele tem que tá faminto mesmo, senão ele não pega de jeito nenhum. Deixa eu ver se alguém falou comigo no Instagram. Ninguém falou por enquanto, a gente quando é feia é sacanagem, né gente? Eu não posto minha cara nítida no Instagram, não posto de jeito nenhum, eu posto sempre um fragmento da minha cara, entendeu? Eu gosto muito de postar assim uma quina de uma boca, entendeu? Eu faço umas fotos assim, quer ver? Umas fotos que são boas, uma mesa assim, por exemplo, pode ser uma... Eu gosto de a coisa assim, por exemplo, close, pra mim tem que ser, ó... Assim, eu não fico tão bem, tá vendo? Vou postar um persa, com um pedaço de pé.